Procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, como que vocês estão, galera? Eu espero que 100%. E é o seguinte, mano, hoje é aquele grande dia da gente anunciar mais jogos novos, né, que foram divulgados recentemente. Pra ser mais específico, na Game Awards, tá, pessoal? Que trouxe ali uma tonelada de novos anúncios. Por isso, eu quero compartilhar hoje com vocês 10 novos jogos anunciados recentemente, que vão chegar tanto pra geração passada, como pra atual geração de consoles. Então fica ligadão aí, porque nos próximos anos vai ter muita coisa insana pra jogar. Pra começar, eu quero falar com vocês sobre um RPG que chamou bastante a atenção no seu anúncio, tá, galera? Crono Odyssey traz uma jogabilidade em terceira pessoa que vai contar com um mapa aberto extenso e explorável. E além do mais, o jogo conta também, né, com um grande foco nos relacionamentos amorosos entre personagens e na conquista de territórios inimigos, tá? Uma coisa bem da hora também é que eles disseram que vai ter uma vasta, né, exploração na customização do personagem. Esse RPG aqui promete muito, tá, pessoal? Uma ameaça sombria consome a fronteira americana. Controlando um dos últimos agentes de um instituto ultra-secreto de caça-vampiros, você é a chave crucial entre a humanidade e um terror enraizado que agora emerge das sombras. Avie West conta com combates viscerais e explosivos, né, cheios de ação e muito sangue. Pra quem jogou Dark na geração PlayStation 2, esse jogo lembra muito aquela pegada e, com certeza, é um jogo bastante esperado pra gente poder jogar também. Fortalecendo os multiplayers da nova geração de consoles, Century Age of Ashes traz um formato free-to-play. O game foi anunciado na Game Awards desse ano e coloca, né, a gente em equipes divididas de até seis jogadores, todos ali montados nos seus dragões. O multiplayer tem capacidade máxima de até dezoito pessoas e em uma boa variedade de mapas com temas de fantasia. O game vai ser jogado em terceira pessoa e já promete uma beta jogável em breve via Steam. Como eu citei no começo do vídeo, galera, Game Awards apresentou uma quantidade gigante de jogos pra gente jogar na nova geração de consoles, né? E o terrorzão cabuloso não ficou de fora dessa não, hein? Entre Back 4 Blood e Warhammer Darktide, tivemos também o interessante The Callisto Protocol, que apresentou ali um trailer cinemático fantástico. Se passando em Júpiter, Callisto acontece no ano de 2320 e o jogo desafia os jogadores ali a escapar de uma prisão de segurança máxima que contém segredos horríveis. O game faz parte dos mesmos criadores de Dead Space e parece que vai preencher definitivamente a ausência, né, que Dead Space tem tido todo esse tempo. Antiga proib employed. Superbaremos. angeri. Anahora! Boa. ôna, isso éde followed. Qual a queer tranças ar here? Perrecer no parque boat, Rafa L,, Apesar de não ter apresentado uma data oficial de lançamento, a reinicialização do Perfect Dark é realmente intrigante, hein galera? Esse clássico com certeza marcou a vida de muitos gamers e agora retorna exclusivamente para o ecossistema Microsoft, pelo menos por enquanto. O primeiro jogo foi ambientado em 2023 e girava em torno de duas raças alienígenas, usando a terra como um campo de batalha. No jogo original, a gente jogava em primeira pessoa, então certamente isso pode continuar na nova geração de consoles. Uma das maiores revelações de terror também foi Evil Dead, tá galera? O game vem sendo provocado já faz um bom tempo e agora foi anunciado para a nova geração de consoles também. O jogo vai contar com modo cooperativo e também PVP. Jogando em terceira pessoa, os combates do jogo também são sanguinários e você vai precisar ali trabalhar em equipe, né? para tentar sobreviver, além de explorar, elaborar e saquear na busca de artefatos importantes ali para selar a brecha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Confirmado como exclusivo temporário do ecossistema Microsoft, Ark 2 foi um dos anúncios mais intrigantes da Game Awards também, hein galera? Principalmente com o envolvimento de Van Diesel, não só como personagem do jogo, mas também um dos envolvidos na produção do game. Van Diesel afirmou que tem mais de mil horas jogadas no primeiro jogo e que tá bastante animado para trazer a continuação de um dos jogos de sobrevivência mais lendários dos últimos tempos. Como eu tinha comentado com vocês recentemente em listas aqui no canal, galera, a gente já sabia que o novo Mass Effect estava chegando a qualquer momento e a boa notícia é que os desenvolvedores do jogo original estão voltando para o projeto da Bioware. Na história do jogo, a gente tem a doutora Liara Tsoni, uma pesquisadora que nasceu em 2077 e dedicou sua vida ao estudo de tecnologia e cultura proteã para que ela pudesse entender por que eles foram extintos. Como todo fã de Mass Effect sabe, ela também tem o poder de manipular energia escura e criar campos de efeito de massa por meio de impulsos elétricos. Sem dúvidas, a nova geração de consoles espera ansiosamente para um novo Mass Effect. Em 2015, a Netmarble lançou um MMORPG móvel chamado Revan, que foi desenvolvido por uma equipe interna chamada ST Play. Então, depois de servidores serem fechados, eles decidiram focar em algo maior e muito mais promissor. Então nasceu Rise, um MMORPG que promete um mundo aberto vasto, executado no motor Unreal Engine, que vai oferecer suporte a várias plataformas, PC e até mesmo dispositivos móveis. Não se sabe se o jogo vai ter crossplay, mas ele foi descrito como um RPG focado na fantasia medieval. Além do mais, os jogadores também vão poder formar uma equipe de até 5 amigos, em um modo cooperativo. Música 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 Pra finalizar é hora da gente comentar sobre Naraka Blade Point, tá galera? A game é esse que traz um sistema de combate sofisticado, mas amigável pra iniciantes. Onde a gente tem mecanismos acessíveis de ataque e defesa. Naraka Blade Point foi projetado pra fornecer uma experiência totalmente nova de combate corpo a corpo e exploração no mundo dos games. O jogo foi projetado pra ser em terceira pessoa e acontece no vasto reino oriental de Moros. Sem dúvidas, é outro RPG promissor pra chegar na nova geração de consoles em 2021. Então é isso, tá pessoal? Esses são mais novos jogos que prometem fortalecer as pérolas da próxima geração de consoles, né? E vale também a gente lembrar de outros jogos incríveis também, tá? Como Projeto Eevee, Black Myth Wukong, Everywhere e vários outros, tá? Se eu não falei algum jogo aqui que você viu na Game Awards ou em algum anúncio recente, deixa aí nos comentários pra compartilhar isso com a gente também, beleza? É lógico, né? Se gostou do vídeo também, já senta aquele tapão fortalecedor aí no like. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho principalmente, né mano? Porque você ativando o sininho, toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho